Vamos ser felizes com Jesus, que eu oferecerei esse hino a meu amor, a Uziane, a todos os fieles. Jesus te ama, Jesus estava com você. O Senhor te ama, de você não desiste, abra no seu coração e se entregue pra Jesus. Ele te ama, não desiste de você. Abra as suas mãos, abra no seu coração, que Jesus te ama, não desiste de você. Ele se importa com o seu viver, Jesus tem paz e é carinho, é amor. A nossa vida com Jesus é muito feliz, sem Jesus a gente não é nunca. E é por isso, com Jesus eu sou feliz demais. A minha vida está no dom, a minha vida é com amor. Com Jesus eu sou feliz demais. Com Jesus eu sou feliz demais.